E olha lá, uma menina, ela começou a jogar. Ah, mãe, você joga isso? Vou pegar leve com você, porque você é mulher. Nossa, mas você joga mesmo? Quer alguma coisa de graça? Você é menina, você não deve conseguir as coisas. Eu sempre gostei de jogar, desde pequena. Cresci jogando videogame e eu sempre sofri machismo por causa disso. Desde a época do Ragnarok, rola essa diferenciação, né, de mulheres e homens. Eu tive a sorte de ter uma mãe que joga videogame. Ela me ensinou a jogar. Ela vive contando histórias de que o irmão dela, o meu tio, chamava ela pra eu jogar por ele, pra ganhar dos amigos dele. Jogando The King of Fighters, que eu jogava muito em fliperama, o cara chegava assim pra mim, tipo, Ah, com você eu vou pegar leve. E eu dava uma surra nele. Eu acho errado o fato de que, só porque eu sou mulher, ou eu tenho que fazer o papel daquela menina que não sabe de nada, que é a nuvem. Ou eu sou aquela pessoa que tem que ser o dobro do que eu já sou. Só pra provar pra pessoas que não precisam que eu prove alguma coisa, que eu sou boa. Eu só preciso jogar. Às vezes a gente precisa ser uma enciclopédia no game ou mandar muito bem. Porque se eu errar é porque eu sou mulher. Não é porque, tipo, eu sou só mais uma pessoa jogando. Falar que eu sou ruim em algo não vai te fazer melhor. Então, meninas, se vocês querem jogar videogame, joguem. Desrespeito não dá pra tolerar. Felizmente, as empresas são completamente contra esse comportamento dos gamers no geral. Se tá no jogo, denuncie. Às vezes uma mulher compartilha, nossa, eu tive essa experiência, e os caras se tocam, poxa, já fiz isso, não é legal. E já vai conscientizando a comunidade. Você mostrar que você tá ali e que você sabe jogar tão bem quanto eles, ou até melhor. E não desistam, gente. Continuem jogando. Você não precisa ser pró pra jogar, não precisa saber de tudo pra jogar. É só ser feliz e jogar.